Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades do terceiro dia do evento Tots Sofar. E galera, o grande destaque desse vídeo é que estamos começando a desenhar a nossa estratégia de trade. Estamos começando a entender o que vai acontecer durante os Tots Sofar e com base nisso podemos traçar uma boa estratégia de trade. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre os DMEs em termos de novidade e algumas coisas importantes para o dia de hoje. Para você que é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações para não perder mais nenhum dos nossos vídeos. E se você gostar do nosso conteúdo, já sabe, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal, beleza? Então galera, bora lá. Eu vou minimizar aqui a minha facecam. Espera aí, deixa eu só dar uma ajustada aqui. Vamos tirar aqui, beleza? Ó, estamos... vou direto no futebol aqui porque vai dar para a gente ter uma noção melhor. Estamos jogando AWL, estamos 4x2, perdemos 2 jogos ridículos, 2 jogos de goleada. Um foi DC, mas o cara já estava ganhando de 2x0 e parece que ia destruir. O outro a gente perdeu por um placar muito elástico, acho que cerca de 5x1. O cara chutou 5 vezes, fez 5 gols. Por isso que vocês estão vendo o placar aí na tela, beleza? Eu vou aproveitar para poder tirar esse placar e a gente conseguir gravar um vídeo mais limpo, beleza? Vou tirar o controle também, ok. Acho que já está ajustado, então bora lá. Vamos falar sobre os DMEs, tá? O que a EA mandou e por que eu digo que podemos começar a desenhar a nossa estratégia de trade. Galera, vamos lá. No dia de ontem, ela mandou um DME pedindo o overall 85. Aí era só um DME pedindo o overall 85 e nada mais, tá? Por uma carta do Watkins de overall 90. No dia de hoje, mano, ela mandou uma carta do Goretzka de overall 91. Cara, olha o custo dessa carta. Olha o custo dessa carta. 516 mil coins no PS4, 465 no Xbox, 560 no PC. Caralho, mano. Então assim, ó. Aqui pede o overall 85. Não, perdão. Aqui pede o overall 85. Aqui pede 86 e 87. Então a gente sabe que quando ela faz isso, ela tenta manipular o mercado para que o mercado não pode subir muito, mas também não pode, ela não pode deixar o mercado despencar muito. Então assim, com base nesses dois DMEs de jogadores, a gente consegue ter uma noção melhor. Ela mandou um DME aqui, cara, que vai te dar um pack pequeno. Acho que só vale a pena você fazer se você tiver todos os jogadores inegociáveis. O que não é difícil, tá? É um DME bem lero, lero. O Goretzka. Cara, é impossível você falar que essa carta vale a pena fazer. Eu acho que o cara tem que ter muita coragem para fazer essa carta, porque é muito cara e não é uma carta tão boa assim, tá? Para o momento do Space Team que nós vivemos, longe de ser uma carta top, topzera perfeita. Muito, muito longe. Então sim, temos de novidades para hoje? Não temos muitas coisas. O que é ótimo para nós. Ótimo. Por quê, galera? Vamos lá. Praticamente, praticamente todo o mercado tende a dar uma caída, tá? Eu não sei até que ponto o pessoal vai ser louco o suficiente para fazer aquele DME, mas a grande tendência é que o mercado dê uma caída, o que vai possibilitar para que a gente compre bastante cartas. E aí, falando um pouco de estratégia, o grande ápice dos TOTS, né? Para quem faz trade, é aquele DME de garantia TOTS. Então assim, nós não sabemos em termos de overall o que ela vai mandar. Não acredito que seja um overall muito baixo, tá? A gente vai ter que ficar atento. Eu vi em algum lugar nas redes sociais que agora seria pedindo um overall 84, depois seria pedindo um overall 85, 86. Lá nos TOTS Ultimate seria pedindo um overall 87. Um pouco diferente do que foi no ano passado, porque no ano passado todos, todos, todos os DMEs de garantia TOTS, ela pediu overall 85. Então o overall 85 ficou flutuando e oscilando bastante. Com base nisso, o que nós podemos traçar em termos de estratégia? Bom, estou gravando esse vídeo domingo, são 14 horas e 22 minutos. Então assim, a galera começa a abrir os packs às 14 horas, porque os packs promocionais da loja são renovados. E a partir das 15 horas, o mercado já começa a ter aquela queda momentânea, né? Devido ali ao grande fluxo de cartas. Acho que eu já falei isso daqui algumas vezes, não sei se você está ligado quanto a isso, mas é uma grande oportunidade para você pegar muitas cartas, tá bom? Não vou falar nenhuma carta específica para não atrapalhar o trade da galera, mas vamos falar especificamente sobre overalls. e tipos de cartas, né? Vamos aqui... Aqui, ó. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então eu quero aqui, ó, os TOTS Moments. E eu quero aqui também... TOTS Moments, não, né? Team of the Week Moments. E os TOTS também. Bem, essas cartas aqui, para quem faz DME, né? Não faz tanta diferença, preço absurdo. O Zaha, lembra? Quando eu falei que o Zaha estava muito caro e ele caiu pra caralho de preço? Então é isso. Vamos lá. Lennon... Cara, tá tudo caro aqui. Tá tudo caro. Bem, bem puxado, bem puxado mesmo a precificação dessa galerinha aqui, tá? Vamos lá para a segunda divisão da Liga Inglesa. Vamos ver a precificação dessas cartas. Overal 85. Vamos ver se tem alguma coisa de overal 85. 85. 86 mil. Lateral por 16 mil. Essa daqui não foi explicado, que é o Tonei, né? É o desafio lá. E assim, galera, ó. Qual que é... O pessoal me perguntou, né? Se valeria a pena, de repente, investir nessas cartas. Porque são cartas... Vamos colocar assim. Que a EA vai pedir na garantia. Porém, pessoal. Essas cartas, elas não linkam com quase nada, mano. Tipo, tem zagueiro inglês? De nacionalidade inglês? Para poder linkar? Não tem. Tem lateral inglês? Para linkar de overal alto? Não tem. Tem meio campo? Talvez o Dele Alli. Mas o Dele Alli é overal 84. Atacante tem o VAR de overal 85. Mas lá atrás, né? Talvez seria o mais interessante. Eu não vejo com bons olhos. Além disso, é... A gente não sabe o que vai acontecer no mercado. A verdade é essa. A gente vai ter que esperar, né? Por quê, pessoal? No ano retrasado, tá? E assim, a EA tenta não repetir a mesma coisa. Porque senão fica muito fácil da galera adivinhar. Então assim, no ano retrasado, ela mandou DME de TOTS negociável. A garantia de TOTS negociável. E pedia 11 TOTS. Então assim, essas cartas aqui, ó, chegaram a bater 50 mil. Beleza. Quando foi no FIFA 19, a galera falou, olha, vai vir DME de TOTS negociável. Então faz o seguinte, compra essas cartas porque depois vai valorizar muito. E isso foi o pessoal lá da gringa que falou. Eu comprei, comprei muitas cartas e ó... Fiquei um tempão, mano. Eu investi, eu acho que cerca de 3 milhões e praticamente só tomei preju. Não, não valeu a pena. É uma estratégia que é muito arriscada porque depende do se, tá? E se a EA mandar e se a EA não mandar, então você fica completamente perdido. Não é o nosso foco aqui passar um trade tão arriscado pra vocês. Por isso eu acho que não, não vale a pena, tá bom? Falando agora sobre a seleção da semana. Eu gosto sempre de fazer aquela análise pra que a gente possa entender um pouquinho mais. Então o Javi Martínez continua ali na mesma precificação, né? E uma carta que eu estou acompanhando que é o Belote e o Tovan. O Tovan deu uma caída, mas não o suficiente pra você falar que é um bom investimento, tá? Mas o Belote sim começa a ser um bom investimento porque cartas ali de Informe 84, cerca de 20 mil. Então assim, se você pegar essa carta do Belote abaixo de 13 mil, vale muito, muito a pena, tá? No meu ponto de vista, é a única carta que realmente vale a pena para a nossa estratégia. Lembrando que ele pode demorar de uma a duas semanas após parar de sair nos packs. Então se você tem muita urgência, não faça esse trade, tá bom? Eu comprei algumas dela porque eu não tenho tanta pressa da valorização dela. Então assim, aí a gente vai para uma outra estratégia, que é o quê? Vou voltar aqui. Antes de entrar, ou melhor, vamos falar do Overall primeiro? Das cartas de Overall? E depois eu volto falando sobre outros dois tipos de cartas, tá bom? Então, é... Overall 83, né? Aquelas cartas que a gente já sabe que são boas. Então, o Jorginho, talvez você consiga pegar aí após as 14 horas e até mesmo após a premiação do Square Battles abaixo de mil coins, tá? É uma carta que já está barata e tende a cair ainda mais. O Draxler, eu acredito que não deva passar abaixo de mil coins, mas abaixo de mil e quinhentos deva passar e é uma boa carta. Raul Albiol, é uma carta muito boa, abaixo de duas mil e quinhentas coins. Eu acho que vale muito a pena porque tende a valorizar bastante. O Sarabia, abaixo de mil coins, é uma carta boa também. Vamos ver aqui. Davi Luiz. Davi Luiz é uma carta que está sempre valorizando, mas por 4 mil a sua margem de lucro tende a não ser tão grande assim, tá bom? Então, assim, estou citando somente essas cartas para a gente não entrar numa discussão de muitas cartas e a gente gravar um vídeo de duas horas, tá bom? Então, olha sempre a nacionalidade, a posição, a liga e, mano, nunca, nunca esqueça de analisar o gráfico dessa carta. Então, vou pegar o Rabiot aqui, Rabiot, que é uma carta muito aleatória, e aí você olha, né, quando que essa carta bateu. Qual foi a última vez que o Rabiot a valorizou? Tem, tipo, semana passada, bateu ali 3,500. Ficou de bola. Quanto que ele está batendo agora? 2,200. Quais são as chances de uma carta de overall 83 valorizar muito? Levando em consideração que nós vamos ter muitos packs no mercado. Não são grandes as chances. Então, o que você tem que fazer? Tentar pegar essas cartas pelo valor mais safe possível, beleza? Então, não vai na empolgação, não vai imaginando que o mercado vai explodir, que essas cartas vão ficar muito altas, porque você pode se dar muito mal com essa estratégia, beleza? Vou fechar aqui. Aqui nós temos overall 84, 85, mas eu quero, na verdade, overall 84, tá? Para a gente poder fazer uma escadinha e ir falando overall por overall. Então, ok, estamos aqui, overall 84. Luiz Alberto, 3,500 coins. Mano, essa carta é uma carta muito boa para trade. O Pise, cadê o Pise? O Pise, 2,700, Moutinho, 2,800. São ótimas cartas para trade. Estão passando por uma precificação boa, tá? Claro que após a premiação, após a galera abrir muitos packs, você vai conseguir pegar mais barato, ok? Aqui a gente tem o Canalis, que está sempre muito alto. Teleali, que também está alto. O Goretzka, que também está um pouco alto. Então, toma bastante. Caleron, então, nem se fala. Caleron vive, né? Por um preço bem alto. Então, assim, de 84, eu acho que são aquelas 3 cartas lá que são safes, tá? O resto acaba sendo um pouquinho mais arriscado e eu não sei se vale a pena você correr esse risco. Se vier uma garantia TOTS de overall 84, pedindo um overall 84, show de bola. Pode ser que elas deem uma boa valorizada, mas ainda assim, eu acredito que tenhamos DMEs que podem valorizar essas cartas ainda. Além da garantia TOTS. Aí ele pode mandar um TOTS da segunda liga da divisão inglesa lá e pedindo overall 84 dessas cartas e overall 84 subir razoavelmente, tá bom? Então, assim, é muito importante você se preparar nesse domingo, porque talvez seja aí a última oportunidade, tá? Dessa janela desses TOTS. Porque depois que sai a garantia, a tendência é dar uma boa raipada no preço deles. Vamos lá para os 85, que pra mim são uma grande oportunidade em termos de investimento. Não estão caros, tá? Também não estão a preço de banana. Por isso eu acho que é uma ótima oportunidade, porém com algumas ressalvas. Então, olhar após a premiação, olhar após aí as 16 horas, né? Quando a galera vai estar com bastante back no mercado. Ó, o Iago Aspas, que ontem estava cerca de 8.500, já deu uma subidinha. O Fabinho deu uma abaixadinha, né? O Bruno Fernandes, olha só, mano, essa carta. Caralho, mano. Se essa carta estiver passando muito mesmo por esse preço, eu acho que é uma carta safe. Safe do Biruleip pra você comprar. Muito, muito boa mesmo, tá? Saúl. Saúl eu pegaria abaixo de 10.000, tá? O Coke também abaixo de 10.000. Acho que o preço que está ali está um pouco arriscado. E eu quero mesmo é o Marcelo e o Carvajal. O Carvajal ali por 15.000. Eu acho que ainda é um preço um pouquinho salgado, tá? O Carvajal por 13.000. Seria um sonho de consumo, tá? O Carvajal por 13.000 e o Marcelo por 12.500. Seriam assim, mano, de longe, as melhores, melhores estratégias, tá bom? Bom, Lázaro, vai fazer live hoje? O que vai acontecer na parte da noite? Pretendo, sim, fazer live. Claro que vai depender de como a gente vai estar desenvolvendo dentro da WL, tá? Estou bem chateado com as duas derrotas que eu tive porque... Simplesmente não consegui jogar. Não consegui render o porquê. O time simplesmente não rendeu. E tudo que o adversário fazia, absolutamente tudo estava certo. E é frustrante. Isso é muito frustrante, mas paciência, tá? E assim, ó. Na live, o que é que a gente vai trabalhar bastante, galera? Dois tipos de... Dois tipos de trade, tá? Ouro não raro. Ouro não raro. Pegando sempre ali por positions, defenders, ouro... Perdão, vou falar primeiro do ouro raro, tá? Por que do ouro raro, galera? A gente tende a ter muitos DMEs com ouro raro. E assim, e ouro raro, ele é muito... Vai ser muito mais fácil pra você pegar. Porque os pacotes que a galera tá abrindo, vão ser voltados muito pro ouro raro. Então, o ouro raro vai estar, ó, passando ali a preço de banana, cara. Muito, muito baixo mesmo, tá? Cuidado com nacionalidades ruins, com ligas ruins e com overall baixo, tá? Eu pegaria de R$ 79,82. R$ 79,82. Deve passar por preços bem, bem baratos. Deixa eu ver se eu... De cara, deixa eu ver se eu vejo alguma carta interessante aqui. Aqui, ó, o... Mateu Musáquio é uma cartinha interessante, tá? Se você pegar ela ali por 700 coins, eu acho que dá pra pegar. O Bendy, eu não acredito que dê pra pegar por 700 coins. É uma carta um pouco... Tende a passar por um pouco mais cara no mercado. O Uzumar é uma carta que costuma dar pra gente pegar ali barato também. Então, pode ser interessante. O Rudiger, o Rudiger. É uma carta legal, galera, porque o overall dela é alto, tá? E, tipo assim, provavelmente vai passar muito baixa no mercado também. Então, perceba que são cartas que, pra maioria da galera, não vai ter tanto valor. Mas, para o nosso trade, vai ser bem interessante, ó. Só um exemplo pra você. O Matip, hoje ele deve passar abaixo das mil coins, tá? E, assim, um DME, né? O DME que pediu ali jogadores do Liverpool, que é o DME dos grandes confrontos. Essa carta do Matip bateu cerca de 3 mil coins. Então, assim, é uma questão de você realmente aproveitar a oportunidade. Toma cuidado pra não comprar caro. Se você comprar caro, isso se torna muito, muito perigoso. Quero dar uma olhada nessa carta do Gabriel Paulista. Que, overall 82, 1.600 coins agora. Pode ser que ela tenha uma baixada boa, né? Então, olha só. É uma carta que tem uma ótima oscilação, mano. Essa carta aí você pode salvar. Porque, recentemente, ela bateu um bom valor. Bateu 3 mil, depois desceu. 2 mil bordoada. É uma ótima carta pra você colocar. Ah, outra carta bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo olhar pra você aqui. Nosso querido Nacho. Nacho Fernandes. Uma carta que tá sempre dando bastante alegria. 2 mil coins. Após a premiação, você deve pegar ali por 1.500 ou até menos, tá bom? Ou até mesmo na oscilação do mercado. Olha só como que essa carta oscila gostoso, mano. Olha que delícia de carta. Essa carta, ela é realmente sensacional, beleza? Termos de análise, né? Ah, tá. Vamos falar agora dos ouro não raro. Os ouro não raro, você já sabe, tá? É aquela estratégiazinha lá de... Praticamente a mesma coisa que essa daqui. Vou deixar mais um pouquinho. Ouro não raro. Tá vendo? Tá um pouco caro nesse momento. Acredito que por causa daquele DME que saiu e de alguns outros. Mas, após a premiação, mano, pode ficar tranquilo que vai dar pra pegar bastante. O grande X da questão vai ser a concorrência, tá? Muita gente já manja esse trade, já sabe sobre isso. Então, acaba que a concorrência, ela se torna grande. Com base nisso, você tem que ter ainda mais paciência, beleza? Galera, vamos se programar. Faça os seus investimentos. Se você não fizer os seus investimentos agora, chances são de você não conseguir lucrar mais pelos próximos dias. Por quê? Até o presente momento, nós não tivemos DMEs interessantes. Nós tivemos os lançamentos dos TOTs, uma pequena queda no mercado, um, dois DMEs ruins, razoáveis ou caros. Não foram DMEs muito bons. E com base nisso, a gente pode esperar ótimos DMEs para os próximos momentos. Vamos ficar atentos no que a EA vai mandar, tá? E com base nisso, a gente vai trocando ideia e a gente vai traçando a melhor estratégia pra gente. Mas é importantíssimo que você invista nesse domingo até segunda de manhã, se for o caso. Mas esteja preparado porque muita coisa pode acontecer já nos próximos dias, beleza? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui! Tchau. Tchau.